Tremônio de André Marques. André Marques fez seu nome enquanto trabalhava na Rede Globo. Ele tinha um salário de 120 mil reais. Atualmente o apresentador tem desenvolvido alguns projetos em outras plataformas, aumentando assim a sua fortuna. Em 2014, ele ganhou na Mega Sena uma bolada. O apresentador fez alguns jogos na famosa Mega da Virada e acabou sendo um dos ganhadores. Um dos grandes investimentos do famoso foi em sua loja de carnes, localizada no Rio de Janeiro, que posteriormente ganhou outras unidades.